Salve rapaziada, apaixonadas por miliadores e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Mês.car, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal a qual nós falamos sobre miliaturas e carros, é rapaziada, temos carros também, eles aparecem só de vez em quando, mas temos, meu Deus do céu, nós vamos mudar isso aí, vai aparecer também mais carros, que carro só aparece uma vez por mês, eu ia lá, mas nós vamos melhorar isso aí, né? E desde já agradeço a todos pelos likes, comentários e compartilhamentos. Hoje o vídeo tá muito bacana, é um vídeo que vocês gostam muito, que é videoclipes de miniatura, já fazia um tempinho que eu não tava fazendo isso, acho que é a última vez que eu fiz, não sei se foi setembro, outubro, por aí, e aí eu acumulei os videozinhos que a gente faz, que tá nos projetos, falei, meu, vai ficar muito legal montar, é, são descalas diferentes, tá, galera? Então vai ter aí um por 18, um por 43, um por 24, um por 43 de novo, vai ser bem legal, mas aí eu pensei assim, a próxima vai até montar de todas as escalas, vai ficar legal, né? Fazer do Hot Wheels, fazer, é, escala um por 32, vai ficar bem legal. Então, espero que vocês curtam esse videoclip, eu, eu gosto bastante, eu creio que também tem pessoas aí que curte, a gente vê os detalhes, né, miniatura, tal, é legal pra caramba. Então fica aqui esse vídeo, meus queridos, e até o próximo! Tchau, tchau! Fui! Fiquem com o vídeo! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.